Música Olhares atentos, mais uma brincadeira. O que representa o Léo, o nosso grande amigo, para todo o grupo? Assim tem sido as oficinas do projeto do IFSC, Bem-Estar e Qualidade de Vida na Terceira Idade, que ocorre no Lar dos Velhinhos de Zuma. Música Nessa segunda-feira, uma surpresa. Os alunos do Integrado em Refrigeração do Campo São José chegaram com muita cantoria para entregar os presentes arrecadados na instituição. Música Ah, eu acho muito emocionante, sabe? Eu acho uma gratidão, eu faço porque eu penso que um dia pode ser assim comigo e eu gostaria que as pessoas fizessem isso também. E é muito gratificante ver eles rindo e brincando, é muito massa. A gente se sente bem, né? A gente se sente querida, né? Música Cada vez que a gente sai daqui desse ambiente, desse local, a gente sai com o coração, assim, cheio de energia, de felicidade, de alegria, com lágrimas nos olhos e com o sorriso de cada um no pensamento que nos transforma a semana inteira e transforma a nossa vida. Música É sempre bom esse convívio social, né? As pessoas vêm, contam novidades, compartilhar, isso é bom e muito importante. É significado de Natal hoje, eu, Michela, com eles, união, sabe? É amor, doação. Ai, é reticência. Música 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 Música